Que nós pisamos na cabeça de Satanás É festa, este é um lugar de festa Adore a Ele, reingrandeça a Ele, aleluia Levante o volume da sua voz e adore Aleluia, aleluia Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre Eu te louvarei, te louvarei Mesmo estando em guerra, você lembra de minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, todo som se ouvirá Sua alegria, força pra continuar Deus te maravilha, que maravilha Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Eu entro! Tudo na tua presença, pra receber seu poder Enquanto mais o tempo passa, nós quero ver Fogo cai e fecha a mão, o inimigo vai ao chão Com vitória das famílias 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 Mesmo estando em guerra, você lembra de minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, todo som se ouvirá Eu te louvarei, te louvarei Que maravilha, que maravilha Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Eu entro na sua presença, pra receber seu poder E quanto mais o tempo passa, nós quero ver Fogo cai e fecha a mão, o inimigo vai ao chão Com vitória das famílias Com vitória das famílias Com vitória das famílias Com vitória das famílias Solta a terra, vai subir Sua glória vencerá Se ouvirá um novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória vencerá Se ouvirá um novo som de aleluia O som da festa vai subir O som da festa vai subir Sua glória vencerá Se ouvirá um novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória vencerá Se ouvirá um novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória vencerá Se ouvirá um novo som de aleluia 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 Aplauda o rei Aplausos Aplausos